Muito bem, então seguindo aqui o nosso curso de Microsoft Excel 2016, agora então colar vínculo e função Rept, que é a função Repetir. Então, para você copiar qualquer informação aqui dentro, você pode selecionar, como nós já vimos, pode dar um Ctrl-C, né, e depois Ctrl-V ele vai colar então a informação que você tem aqui, ok? Pois bem, agora se eu quiser, digamos, copiar de forma vinculada, o que é copiar de forma vinculada? Então, se eu pegar isso aqui, dar um Ctrl-C, vir aqui e colar, Ctrl-V, beleza, ele copiou, né, dá um ESC para tirar o tracejado aqui, só que quando eu trocar, digamos, uma informação daqui, digamos, ah, não é Antônio, é, sei lá, é Victor, por exemplo, Enter, vejam que ele não troca, né, Ele não trocou, ele não atualiza, certo? Então, deixa eu selecionar isso aqui, eu vou ter que mandar limpar tudo, tá? O que eu posso fazer de forma correta, então, é selecionar isso aqui, mandar copiar, ok? Aí eu clico onde eu quero colar aquela informação nova e aqui no colar, eu pego colar especial e eu pego aqui, ó, colar vínculo. Então, ou seja, agora sim, se eu trocar, digamos, qualquer informação daqui, ah, não, não é Elano, é Eliane, por exemplo, Enter, veja que ele atualizou aqui. Nada mais é o colar vínculo do que simplesmente eu pegar aqui, sinal de igual e dizer que eu quero nesta célula a mesma informação que está aqui. E dou Enter. E agora eu posso puxar o AutoFill, que é uma referência relativa, e ele vai puxar sozinho até onde tiver dados aqui, ó, então eu quero até aqui, né? Então, isto é o colar vínculo, ok? Interessante porque se você alterar uma informação de uma planilha, lá depois ele vai alterar também, né? Então, para não ter que digitar tudo de novo e depois ter que atualizar aquela informação, você faz isso, colar vínculo, então, dessas duas maneiras. Um outro recurso interessante do Excel, uma função, e é já para o nosso próximo exercício, é a função Arred, aliás, desculpa, não é Arredondar, não, é a função Rept, para você repetir. Então, digamos que aqui eu tenho uma informação, essa informação, digamos aqui uma palavra, tá? Casa. E eu quero repetir essa palavra casa, sei lá, sete vezes, oito vezes. Então, igual, Rept, tanto faz se há maiúsculas ou minúsculas, há minúsculas ou maiúsculas, nós já vimos isso aqui, é indiferente. Abro parênteses, aqui, ó, texto. Qual texto você quer repetir? Este texto aqui, ponto e vírgula, para separar, regrinha do Excel. E agora, número de vezes. Quantas vezes eu quero repetir? Sei lá, sete vezes. Fecho parênteses e dou Enter. Repetiu sete vezes a palavra casa. Ah, não, mas eu não quero repetir a palavra casa, eu quero repetir o número sete. Então, repetiu sete vezes o número sete. Não, eu quero repetir uma letra aqui, letra X. Repetiu sete vezes a letra X. E aí, depois, você pode trocar, né? Pode trocar, por exemplo, o tipo de letra, ó. Se eu colocar, digamos aqui, ó, Wingdings, tá? Ó, então, o Wingdings ficaria, então, este símbolo aqui. Então, você pode até fazer um brincar, fazer uma brincadeira aí, um gráfico, alguma coisa, usando, né? Olha só se eu fosse o Webdings. Né? Ó. Ficaria sete alto-falantes. Agora, na próxima aula, nós vamos ver como fazer um gráfico. Um gráfico. Só que um gráfico de caracteres, tá? Então, por isso que essa função, Rept, que é repetir, vai ser bem interessante, ok? Então, vejo vocês no próximo tutorial.